Carnaval 2024, apuração dos blocos tradicionais do Grupo A. Em primeiro lugar, Príncipe de Roma, campeão, com 149,5. Os Folheões, vice-campeão, com 149,1. Terceiro lugar, Os Tremedões, com 149 pontos. Os Vampiros, quarto lugar, 148,9 pontos. Cambalacho do Ritmo, quinto lugar, 148,7 pontos. Tropicais do Ritmo, sexto lugar, 148,4 pontos. Sétimo lugar, Os Originais do Ritmo, 148,3 pontos. Oitavo lugar, Os Brazinhas, 148,3 pontos. Nono lugar, Os Trapalhões, com 148,1 pontos. Décimo lugar, Os Indomar Vestou, com 148 pontos. Décimo primeiro lugar, Os Guardiões, com 147,7 pontos. Décimo segundo lugar, Os Fanáticos do Ritmo, com 147,1 pontos. Décimo terceiro lugar, Os Guerreiros do Ritmo, com 146,9 pontos. Décimo quarto lugar, Dragões da Liberdade, com 146,5 pontos. Décimo quinto lugar, Os Reis da Liberdade, com 146,4 pontos. Décimo sexto lugar, Os Imbatíveis, com 143,8 pontos. Décimo sexto lugar, Os Indomar Vestou, com 146,5 pontos.